Fala galera, bem-vindos ao Malha no Cérebro, vamos para mais um vídeo, mais uma malhação dos nossos neurônios Bem-vindo, hoje vamos imergir, mergulhar no mundo da bioquímica E vamos abordar um assunto muito importante para a vida A fosforilação oxidativa Hoje nós respondemos, finalmente, aleluia, glórias a Deus Nós respondemos, como que o corpo humano produz energia Porque a fosforilação oxidativa é a última etapa Hoje nós fechamos o nosso ciclo de vídeos sobre como o corpo humano produz energia Se você quer vir nessa loucura energética, vem! Bom galera, nos vídeos anteriores eu falei sobre a glicólise Falei no vídeo anterior também sobre o ciclo de Krebs E hoje eu vou falar sobre a fosforilação oxidativa A terceira e última etapa da respiração celular Que responde a nossa pergunta de toda essa nossa playlist Como o corpo humano produz energia? Bom, a fosforilação oxidativa é a continuação do que se sucedeu no ciclo de Krebs No término A gente oxidou o ácido cítrico, formou 6-NADH E o ciclo de Krebs aconteceu na matriz mitocondrial Agora nesta fase nós vamos mudar a região da mitocondria Onde vai acontecer A etapa continua sendo na mitocondria Mas agora nós mudamos a região dela Nós vamos migrar da matriz mitocondrial para as cristas mitocondriais E o que são as cristas mitocondriais? Tem a mitocondria E sabe essas voltinhas, essas cavidades em torno na membrana interna da mitocondria? Essas cavidades internas nós chamamos de cristas mitocondriais E é nela que acontece a fosforilação oxidativa Lembra que no ciclo de Krebs a gente formou vários NADH? Vamos fazer uma recapitulação rápida O que é o NADH? É um acertor de elétrons Toda vez que a gente quebra uma ligação da glicose Ela libera energia E essa energia é capturada pelo NADH O FADH2 é o que? Também é um acertor de elétrons Ele armazena a energia Lembra que ao longo do vídeo da glicose e do ciclo de Krebs Eu falei, olha gente A gente está armazenando essa energia para depois usar Pois é, chegou agora Nesta fase nós vamos utilizar a energia que foi armazenada Ao longo de toda a quebra da glicose Para finalmente converter no tão estimado No tão desejado ATP Que é a energia que as nossas células do nosso organismo Conseguem utilizar Bom, a fosforilação oxidativa Ela consiste em retirar toda a energia De todos os NADH que foram formados E tirar a energia de todos os FADH2 E usar essa energia para convertê-la no ATP final No ATP final Que como já falei várias e várias e várias e várias e várias vezes ao longo desse vídeo O ATP é a energia que as nossas células conseguem utilizar A forma que as nossas células conseguem utilizar a energia no nosso organismo Bom, para participar do preço Nós temos a mitocôndria Os vários NADH Os vários FADH2 Cheios de energia Igual o super choque O vângel Cheio Dourado de energia E o que vai acontecer? Dentro da mitocôndria Nós temos o oxigênio molecular O oxigênio molecular Que é um elemento mais eletronegativo Da tabela periódica Ele consegue atrair os elétrons para cima E de onde que vem Esse oxigênio que está dentro da mitocôndria? Da nossa respiração A gente respira E o oxigênio vai para a circulação sanguínea E depois ele vai para a célula Da célula ele passa para a mitocôndria E o que é a mitocôndria? Recapitulando A mitocôndria é uma organela citoplasmática Que está presente nas células eucariontes Que é responsável pela produção da maior parte de energia no nosso corpo Sim É uma organela celular responsável pela respiração celular Dentro da nossa mitocôndria nós temos o oxigênio molecular Mas eu vou te contar um segredo Os elétrons e os prótons de hidrogênio A energia que está dentro dos NADH e dos FADH2 Eles são tarados pelo oxigênio Sim Tarados Mas como assim? Eles são loucos Loucos Apaixonados Obcecados pelo oxigênio E é mais ou menos assim Quando os elétrons A energia contida no NADH E no FADH2 Que são os Aceptores de elétrons Que armazenam a energia na quebra da glicose Eles percebem a direção aonde está o oxigênio na mitocôndria Eles ficam todo Eles ficam parados Eles querem o oxigênio E eles começam a sair do NADH Do NADH e do FADH2 E começam a migrar rumo ao grande amor de suas vidas Que é o oxigênio molecular Sim Eles começam a migrar Para dentro da Para a mitocôndria Em direção ao oxigênio molecular Só que Como nessa vida Nada é fácil A energia Os elétrons Não podem Transitar por qualquer caminho Para chegar No oxigênio molecular Eles vão enfrentar Algumas barreiras E quais são essas barreiras? São as proteínas Da membrana citoplasmática Das cristas mitocondriais Da mitocôndria Sim Nós temos proteínas Do qual Esses elétrons Essa energia Vai ter que passar por elas Vai ter que transitar por elas Calma Não se assuste agora Nos próximos minutos Você pode ficar meio assustado com os nomes Mas Só são nomes Eu vou falar o nome das proteínas Primeira proteína NADH Redutase Meu Deus Segunda proteína FADH2 Redutase Calma Continua aí Terceira proteína Citocromo C Redutase E a última proteína Citocromo C Oxidase Aí você vai falar Meu Deus do céu Já posta aquela Penca de nome Que tinha nos outros vídeos Agora vai ter mais nome Calma É só você anotar E pausar no vídeo Mas não se assuste Só são Nomes Como eu falei São essas proteínas Que estão presentes Nas membranas Citoplasmáticas Das cristas mitocondriais Onde acontece a Fusorilação oxidativa É a NADH Redutase FADH2 Redutase Citocromo C Oxidase E citocromo C Redutase Essas proteínas Vão servir Como um caminho Como um caminho Para a energia Que estava contida Na quebra da glicose Passar para se encontrar Com oxigênio molecular Nós temos um grande Transportador Desses elétrons Pelas proteínas Que se chama De Ubiquinona Ela vai Auxiliar Facilitar O transporte Da energia Em cada proteína Até chegar No oxigênio Molecular Mas a questão é o seguinte É que quando essa energia Começar a passar Pelas proteínas Ela vai começar A liberar energia Essa é o jogo Essa é a sacada Da parada Quando esses elétrons Começarem a passar Pelas proteínas Da membrana Plasmática Das cristas mitocondriais Ele vai começar A liberar energia E essa energia Vai bombear Os prótons De hidrogênio Que estavam na A parte interna Da mitocôndria Para a parte externa Da mitocôndria Mais ou menos assim Eles vão passar Pelas proteínas E vão começar A liberar energia E vão expulsar Os hidrogênios Vão dizer assim Vaza daqui Agora Teu lugar Não é aqui Tá trazendo Esquotação Sim Eles vão expulsar Na base da mar Mais ou menos assim Os elétrons Vão passar Pelas proteínas Da mitocôndria Vão começar A liberar energia Liberando energia Eles vão bombear O hidrogênio Para fora Da mitocôndria Vão bombear E aí vai ficar Mais ou menos A seguinte situação Dentro da mitocôndria Vai ficar Muita carga Negativa Muita carga Negativa Que são os elétrons E para Na parte externa Da mitocôndria Vai ficar Muita carga Positiva Que são os hidrogênios Os prótons de hidrogênios Que tem carga Positiva Você já ouviu falar Na lei dos opostos Que os opostos Se atraem Sim Com certeza Você já ouviu Com certeza Você já chegou Para aquela menina Muito bonita E você falou Então para aquele rapaz Você falou assim Você sabia Que os opostos Se atraem Sim Aqui vai acontecer isso Na mitocôndria Na mitocôndria Dentro dela Vai ter carga Negativa Os elétrons E fora Vai ter carga Positiva Os prótons de hidrogênio Que foram expulsos Pelo trânsito Dos elétrons Rumo ao oxigênio E o que vai acontecer Os hidrogênios Vão ficar louco Para voltar Pela atração Eletrostática Eles vão ficar Doidos Para voltar Para a parte interna Da mitocôndria Porque eles vão ser Atraídos Pela carga oposta Que são os elétrons Eles vão ficar Doidos 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 Para voltar Mas antes De eu falar O que vai acontecer Eu vou falar primeiro Lembra daqueles elétrons Que foram passando Pelas proteínas Até chegar no oxigênio Esses elétrons Vão com alguns prótons De hidrogênio Também juntos Ali Quando eles se encontrarem Com o oxigênio Molecular Vai ter formação De água Porque esses prótons De hidrogênio Vão se encontrar Com o oxigênio Molecular Vão fazer ligação E vai ter formação De água Se liga no concurso Na sacada Que eu vou te dar Na força A fosforilação oxidativa Tem formação De água No final Diferente da glicólise Que não tem formação De água Bom Agora voltando Para o cenário atual Nós temos os prótons De hidrogênio Aqui fora Da mitocôndria E dentro Nós temos os elétrons Os hidrogênios Estão doidos Para voltar Por causa Da atração Eletrostática Mas eles não vão Poder voltar Por qualquer caminho Agora eu vou apresentar Uma grande amiga Da fosforilação oxidativa Um complexo proteico Enzimático Chamado de ATP sintase Sim ATP sintase Ela vai ser Extremamente Extremamente importante Porque os hidrogênios Não vão poder voltar Por qualquer caminho Eles vão ter que voltar Para a parte interna Da mitocôndria Eles vão ter que voltar Pela ATP sintase Agora se liga Na sacada Eles vão voltar O prótons de hidrogênio Vai chegar Vai entrar Na ATP sintase Quando ele entrar Na ATP sintase Ele vai fazer Esse complexo girar Vai fazer assim Só para ilustrar aqui O hidrogênio entra E o complexo Gira Quando ele girar Ele vai girar Tão rápido Que ele vai Liberar uma energia Uma energia O giro Desse complexo Proteico Vai fazer Vai liberar uma energia E essa energia Vai ser suficiente Para juntar O ADP Com o fosfato E formar O ATP E cada vez Que um prótons de hidrogênio For entrando No ATP sintase Esse complexo Proteico Vai girar Vai liberar energia A energia Vai ser suficiente Para girar Para juntar Um ADP Com o fosfato E formar um ATP E assim Vai se suceder Na formação do ATP No nosso corpo Agora vem comigo Cada NADH Tem energia suficiente A partir da quebra Da glicose Para formar 3 ATP Sim E cada FADH2 Que captura Menos elétrons Tem energia suficiente Para formar 2 ATP Ou seja A cada Energia contida No NADH Que for entrar Na ATP sintase E fazer o complexo Girar Liberar energia Para formar ATP Ele tem energia suficiente Para formar 3 ATP Vem comigo Na glicose Nós formamos 2 NADH Na entrada Do piruvato Na mitocôndria Nós formamos Mais 2 NADH No ciclo De Krebs Nós formamos No total De 6 NADH 6 mais 4 Já vai dar 10 NADH Ou seja Da quebra da glicose Nas duas primeiras fases Nós vamos ter 10 NADH Se cada NADH Tem energia suficiente Para formar 3 ATP É só você fazer Uma conta De multiplicação Simples 10 vezes 3 Vai dar Igual a 30 Ou seja Só de NADH Nós vamos ter A formação De 30 ATPs Na última fase Da respiração celular Agora nós vamos Para os FADH2 O FADH2 Nós temos A formação De 2 FADH2 No ciclo de Krebs Cada FADH2 Tem energia suficiente Para formar 2 ATP Se nós temos 2 FADH2 Formado E ele forma 2 É só fazer Uma conta De multiplicação Simples de novo 2 vezes 2 3 FADH2 Que vai ter Lá na glicose Lá na glicose No início 35 Nós vamos ter 37 38 A conta Final São 38 ATPs A cada Molécula De glicose Que as suas células Transformam Em energia No seu corpo Ou glória Ou aleluia Sim Energia Que vai lhe capacitar Para fazer Todas as suas atividades Ao longo do seu dia a dia Desde estudar Até fazer exercício físico Até o seu sistema Digestório Digerir a comida Até a movimentação Do músculo Faceado Do seu corpo Tudo no seu organismo É movimentado Pelo ATP Que é a energia Das nossas células Então 38 ATPs É a conta Final É a conta Final Da Formação de energia No nosso corpo Mas vem Vem comigo mais um pouquinho Aqui Existe Nos Estados Unidos Alguns estados Que tem A morte Por câmara De gás Sim Aí você talvez Me pergunte Mas Como que uma pessoa Vai morrer Por gás Eu vou te explicar Tem a ver Com a fosforilação Oxidativa Geralmente É usado Gás cianeto Quando uma pessoa Que entra Numa câmara de gás Ela expira Ela respira O cianeto O cianeto Vai para o pulmão Do pulmão O cianeto Vai para a corrente sanguínea Da corrente sanguínea O cianeto Vai Para a célula E para a célula Vai para a mitocôndria Qual é o problema O cianeto Ele é um aceptor De elétrons E O que que precisa Para a fosforilação Que está Tiva acontecer E a formação Do ATP Acontecer No nosso organismo Os elétrons Precisam transitar Pelas proteínas É o primeiro passo Eles precisam Transitar pelas proteínas Para bombear O hidrogênio Para fora da mitocôndria E a cada hidrogênio Que entrar na ATP Sintase Girar e formar O ATP É isso Mas como o cianeto Esse gás Que é usado na câmera De gás É um aceptor de elétrons Ele impede O trânsito dos elétrons Pelas proteínas Da mitocôndria Ele impedindo O trânsito Dos elétrons Pelas proteínas Da mitocôndria O que que vai acontecer? Vai parar de fazer o ATP Não vai ter a formação Não vai ter a formação do ATP A energia do seu corpo Vai cair bruscamente E não só isso Vai faltar energia Para a sua célula Consequentemente Vai faltar energia Para o seu tecido Consequentemente Vai faltar energia Para o seu órgão Consequentemente Vai faltar energia Para os sistemas E para o seu organismo E você morre Você vai para o beleléu Isso que acontece Então o problema é isso Porque o cianeto O gás que está na câmara de gás Ele não deixa A fosfolilação oxidativa acontecer E se a fosfolilação oxidativa Não acontece Não forma ATP no seu corpo Se não forma ATP no seu corpo O seu organismo para E você morre Outra curiosidade A fosfolilação oxidativa Ela pode ser chamada de Cadeia respiratória É usada essa terminologia Também E pode ser chamada de Cadeia transportadora de elétrons Porque para a formação do ATP A gente tem nada mais Nada menos Que o transporte dos elétrons Pelas proteínas De membrana Das crises mitocondriais É esse transporte Que vai fazer Liberar a energia Para formar o ATP Aí Mas o que? Você está dando O nome de Construilação oxidativa Por que você escolheu esse nome? Eu te respondo Agora Porque a cada hidrogênio Que entra na ATP sintase Ele faz O ATP sintase Girar E libera energia E junta um ADP Mais um fosfato Formando um ATP Cada vez que eu adiciono Um grupo fosfato A uma outra molécula Que no caso Aqui é o ADP Eu estou Fosforilando Uma molécula Então a formação do ATP Do ATP é nada menos Do que a junção De um ADP Com um fosfato Eu estou Fosforilando Acrescentando um grupo Fosfato no ADP E formando o ATP Eu tenho uma fosforilação Mas por que é oxidativa? Pô, eu vou lhe dizer Calma Oxidativa Por que Esse processo todo Ele é viabilizado Por causa da oxidação Da glicose Nas outras fases anteriores Sem a quebra da glicose A retirada da energia Da glicose Que é o processo de oxidação Não haveria O processo de fosforilação E formação do ATP Então a fosforilação Que está acontecendo Na última fase Para a formação do ATP Ela é viabilizada Pela oxidação da glicose Nas fases anteriores Que é a energia Que está Que está permitindo Todo o processo acontecer Para a formação do ATP O hidrogênio entrar Mas de onde que vem Esse hidrogênio De onde que vem Esses elétrons Que permite a ATP sintase Girar E liberar a energia Para formar o ATP Vem Da oxidação da glicose Vem da quebra Das ligações químicas Da glicose Então Por isso que nós também Podemos usar a terminologia Fosforilação oxidativa Para a última fase Da respiração celular E dizer Como o corpo humano Produz energia Porque Nada menos Nós temos um processo De fosforilação Para a formação do ATP E nesse processo De fosforilação Nós temos Ele é viabilizado Pela oxidação da glicose Por isso Eu uso essa terminologia Então Respirem muito Porque o oxigênio Ele é muito importante Nesse processo De formação de energia No corpo humano Sem o oxigênio Nós não teríamos Nada de energia No nosso corpo Porque sem ele A energia Que estava contido Nos NADH E nos FADH2 Não iria sair De Não iria sair Dessas moléculas Para chegar no oxigênio E consequentemente Se a energia Não saísse do NADH E do FADH2 Eles não transitariam Pelas proteínas E não liberaria A energia Não liberando A energia Não jogaria Os prótons de hidrogênio Para a parte externa Da mitocôndria Se não jogasse Se não jogasse Os hidrogênios Para a parte externa Da mitocôndria Os prótons de hidrogênio Não iriam entrar Na ATP sintase E consequentemente Nós não teríamos A formação do ATP E sem o ATP Todo mundo Rai para o Belé Todo mundo Rai desce para o Belé Sem sombra de dúvida Então Respirem Oxigênio Porque o oxigênio Que está dentro Da mitocôndria Que puxa os elétrons Para começar Todo o processo Para dar a formação Do ATP Na última fase Ele vem Da sua Respiração O oxigênio É muito importante É muito importante Então Como eu falei para vocês Quem morre na câmara de gás Morre porque O cianeto Que é o gás Que é usado Na câmara de gás Não permite Esses elétrons Transitarem pelas proteínas De membrana Das cristas mitocondriais E se não tem isso Não tem o processo De formação Do ATP No nosso corpo Então A última fase É basicamente isso Você vai ter A extração Da energia Da energia Da quebra Das ligações Da glicose Nas fases anteriores A glicose Do ciclo de Krebs Essa energia Vai transitar Pelas proteínas De membrana Das cristas mitocondriais Cada vez que eles Transitarem pelas proteínas Em rumo e busco Ao oxigênio Que ele ama tanto Cada vez que eles Transitarem pelas proteínas Vão bombear Os prótons de hidrogênio Que estão na parte interna Da mitocôndria Para fora da mitocôndria E aí Por atração eletrostática Esses hidrogênios Vão entrar de novo Na parte interna Da mitocôndria Vai fazer a ATP sintase Girar E cada vez que a ATP sintase Girar Ela vai liberar Uma energia Para formar um ATP Cada NADH Forma um 3 ATP Cada FADH2 Forma um 2 ATP Somando numa conta total Que eu já fiz nesse vídeo Nós formamos 38 ATPs Que é o suficiente Para todas as atividades E funções Do organismo humano Que é extremamente complexo É assim Que se forma A energia No corpo humano Sim Em nós Nos animais Que são eucariontes É assim Que se forma A energia em nós A energia do super choque A energia Que faz a gente Acordar Se movimentar Correr atrás Então Se alimentem bem Tenham alimentação poderosa Respire muito O oxigênio Porque sem ele Nada Exatamente Nada Aconteceria De formação de energia No nosso corpo E aqui Nós encerramos O nosso vídeo Com a última fase Espero que agora Com os 3 vídeos Mas para você entender O rolê Você tem que ver Os 3 vídeos Os vídeos que já estão Aqui no canal De glicose E ciclo de Krebs E agora E agora com o último vídeo Da fosforilação Que está ativa Você complementa E acha a resposta De como o corpo humano Produz energia Então Se você viu os outros vídeos E viu isso agora Estude Bioquímica Bioquímica É muito nome É muita energia É papapá Mas Dá para entender Essa grande Maquinária fantástica Que é o corpo humano Então Se você gostou do vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no nosso canal E até a próxima Porque nós vamos continuar Nesse rolê Foo